Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior E ele dança quando come doces Júnior? Quem é Júnior? Olha a lenda! Aquele é o Júnior! Júnior, Júnior, sim papai Comendo doces, sim papai Quer dançar, sim papai Um passo divertido Oh, olhe! O que o Júnior está fazendo? Está comendo chocolate! Júnior, Júnior, sim papai Comendo chocolate, sim papai Quer dançar, sim papai Um passo divertido Isso é muito assustador! Eu até sinto um frio na minha barriga! Len, olhe! Júnior também tem uma mamãe? O quê? Júnior, Júnior, sim mamãe Comendo pirulitos, sim mamãe Quer dançar, sim mamãe Esse é o ritmo Len, vamos pra perto da mansão assombrada! Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Cabeça, ombro, joelipé, joelipé E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Mas esqueletos não tem nariz! Ah, eca! Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas E braços e pernas e os olhos malucões Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas Esqueletos legais! Agora com cores! Vermelho, amarelo, verde e azul Verde e azul Vermelho, amarelo, verde e azul Verde e azul E rosa, laranja e roxo também Vermelho, amarelo, verde e azul Verde e azul Que incrível! Dance com os esqueletos Esqueletos Dance com os esqueletos Esqueletos Doidos, pirados, malucos, engraçados Dance com os esqueletos Esqueletos Len, já ouviu falar sobre a festa da fruta? Festa da fruta? O que é isso? Ah, é uma festa com muitas e muitas frutas Mas nós não temos nenhuma Não se preocupe, Len Cris e João estão lá fora e pegarão algumas frutas pra nós Yeeey! Morango 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 Yeeey! Maçã Maçã Yeeey! Banana 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 Ei! Laranja Yeeey! Laranja Yeeey! Laranja Yeah! Laranja Hum Milk shake de morango Flora Milk shake de maçã Suco de laranja Milk shake de pera Milk shake de banana Onde estão as frutas? Acho que as frutas se tornaram milk shakes e suco de frutas E agora? Agora nós teremos uma festa de milk shake e suco de frutas Mini! Esses macaquinhos estão pulando! Cinco macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai ligou pro Len e disse então Esses macaquinhos não param de pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão Len ligou pro papai e disse então Esses macaquinhos não param de pulando no colchão Ah! Mini! Len! Você está bem? Três macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão A Mini ligou pro papai e disse então Esses macaquinhos estão pulando de montão Len! Len! Ah! Saiam daqui! Dois macaquinhos pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai ligou pro Len e disse então Os macaquinhos ainda estão dormindo no colchão? É! Eles estão! Oh não! Oh não! Um macaquinho pulava no colchão Ele caiu de cabeça no chão A Mini ligou pro papai e disse então Todos os macaquinhos estão dormindo no colchão Ei crianças! Vocês gostaram da nossa música? Len! Tchau! 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 Veja, Léo Aquele é o tirre e ponto de ônibus divertido que te falei Sim, Minnie Vamos descer lá Lá vamos nós Léo, está pronto para um passeio de ônibus divertido? Sim Vamos nessa Uou, tem muitos ônibus Isso, tem cinco Amarelo, azul, vermelho, verde e... Laranja! Na Casa Tiri! Vamos cantar todos juntos nesse dia tão belo Curtindo nesse ônibus Todo amarelo Amarelo como o sol! A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Vem junto com a gente Cantar de norte a sul Curtindo essa linda chuva no ônibus azul Azul como o céu! Os limpadores do ônibus fazem uish, uish, uish Uish, 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 uish Os limpadores do ônibus fazem uish, uish, uish Pela cidade Nos vales de montanhas Sempre a sorrir O ônibus vermelho está Na Casa Tiri Vermelho como as maçãs! A vizinha do ônibus faz pip, 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 pip A vizinha do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade Tantas cores lindas Que a gente aprende Cantando e rindo juntos No ônibus verde A grama é verde As luzes do ônibus acendem e apagam Acendem e apagam, acendem e apagam As luzes do ônibus acendem e apagam Pela cidade Pelo mundo afora A alegria é tanta A nossa Casa Tiri tem Um ônibus laranja Ai, cê adora, seu laranja! São tantos ônibus na Casa Tiri Cantando juntos Essa canção A Casa Tiri é sempre diversão O dia todo A casa Tiri é sempre diversão Os animais de sii a ii a o Um caballo, uma vaca, um pato, um cordero, um tardito e muitos mais O viejo McDonald Tinha uma granja I à, ia, 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 o A vaquita está comendo I à, ia, ia, o E seus terneros van correndo I à, ia, ia, o C'un umu por aqui, c'un umu por allá Por todas partes Mu, mu, mu O viejo McDonnell Tinha uma granja I à, ia, ia, o O cabalho está trotando, ia, ia, ó E seus amigos galopando, ia, ia, ó Com um ney por aqui, com um ney por lá Por todas partes, ney, ney, ney O viejo McDonald tinha uma granja, ia, ia, ó Papapato está no lago, ia, ia, ó E seus patitos vai guiando, ia, ia, ó Com um cuac por aqui, com um cuac por lá Por todas partes, cuac, cuac, cuac O viejo McDonald tinha uma granja, ia, ia, ó As ovejas são felizes, ia, ia, ó Comen juntas no prado, ia, ia, ó Com um vá por aí, com um vá por lá Por todas partes, pa, 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 pa O viejo McDonald tinha uma granja, ia, ia, ó Aqui está o senhor cerdito, ia, ia, ó Jugando com seus hijitos, ia, ia, ó Com um oink por aí, com um oink por lá Por todas partes, oink, oink, oink O viejo McDonald tinha uma granja, ia, ia, ó Len, acorde, nós temos que fazer o vídeo para as crianças Mini, volte a dormir só mais um pouquinho Vamos nos divertir um pouco Len, acorde Esse é o jeito que eu escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes Esse é o jeito que eu escovo os dentes de manhã cedinho Ah, o que você fez no meu rosto? Esse é o jeito que eu lavo o meu rosto Lavo o meu rosto, lavo o meu rosto Esse é o jeito que eu lavo o meu rosto De manhã cedinho Hum, pentear Esse é o jeito que eu pentei o cabelo Pentei o cabelo, pentei o cabelo Esse é o jeito que eu pentei o cabelo De manhã cedinho Ah, meu cabelo Uau Vamos tomar café da manhã Esse é o jeito que eu tomo leite Tomo leite, tomo leite Esse é o jeito que eu tomo leite De manhã cedinho Uh, sapatos Yay, sapatos Esse é o jeito que eu calço o sapato Calço o sapato Calço o sapato Esse é o jeito que eu calço o sapato De manhã cedinho Oh, oh Oh, 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 oh Ouch! Ainda bem que eu gravei tudo isso Espero que gostem também, crianças A torta está quase pronta Uau Espere, Len Primeiro vista suas luvas Ou irá queimar sua mão Mas eu não tenho nenhuma luva Você está igual aos três gatinhos Quem? Os três gatinhos Perderam as luvas E ficaram a chorar Contaram pra mãe Olhando um ao outro Perdemos nossas luvas Quê? Perderam as luvas Gatinhos danados Vão ficar sem torta Miau, miau Tau, miau Vão ficar sem torta E então o que aconteceu, Minnie? Então, os gatinhos encontraram suas luvas Três gatinhos Acharam as luvas E ficaram a sorrir Querida mãezinha Dê um doce pra eles Pois acharam suas luvas Uau Acharam as luvas Gatinhos lindinhos Vão ganhar a torta Miau, miau Miau, miau Vou ganhar a torta Achei as minhas luvas, Minnie Agora vamos comer a torta Hum, delícia! Cinco sapos manchadinhos Sob um tronco eles Viviam Comiam insetos gostosinhos Nham, nham Na água onde eles pulou Estava bom e ele gostou Ficaram quatro sapos Engraçadinhos Croc, croc Quatro sapos engraçadinhos Sob um tronco eles Sob um tronco eles viviam Comiam insetos gostosinhos Nham, nham Na água onde eles pulou Estava bom e ele gostou Ficaram três sapos distraídinhos Três sapos distraídinhos Sob um tronco eles viviam Comiam insetos gostosinhos Nham, nham Na água onde eles pulou Estava bom e ele gostou E ficaram dois sapos curiosos Croc, croc Dois sapos curiosos Sob um tronco eles viviam Comiam insetos gostosinhos Nham, nham Na água onde eles pulou Estava bom e ele gostou E ficou um sapo pequenininho Croc, croc Um sapo pequenininho Sob um tronco ele vivia Comiam insetos gostosinhos Nham, nham Na água ele pulou Estava bom e ele gostou E não ficou nenhum sapinho Onde estamos? Por que estamos aqui? Estamos na casa de E está mal-assombrada É hora de dançar com esqueletos É hora de gritar também Halloween, é Halloween Os zumbis logo vêm É hora de fazer uma poção De se assustar também Halloween, é Halloween A bruxa logo vêm A bruxa logo vêm O cosmo bem nojenta E doces de Halloween E órgãos tocam também Halloween, é Halloween O vampiro logo vêm É hora de entalhar abóboras Doces e travessuras Doces e travessuras Halloween, é Halloween Com uivos de criaturas Ah não Vamos, Len É hora de aventuras Casas assombradas também Halloween, é Halloween Halloween, é Halloween Morcegos logo vêm Eeeeeh Eeee Eeeeeh E AirPods E spoons Escaçar Esperendo Nevar E возм Hder Len? Sim, Minnie? Eu não acho que essa seja uma boa ideia. Vamos lá, Minnie. É Halloween. Eu não acredito que esteja assustada. Nada vai acontecer com o... Senhor Pé-na-cova? 1738 a 1816. Len, quem quer que seja esse Senhor Pé-na-cova, ele está morto há mais de 200 anos. Você pode tirar a mão do meu ombro? Não sou eu, Len. Talvez essa não tenha sido uma boa ideia, no fim das contas. Oi! Tem alguém aí? Talvez não tenha percebido Essa mansão mal-assombrada Tem um zumbi lá no canto Com a face deformada Enquanto a bruxa faz sua poção Nessa mansão do além Ela coloca asas de morcegos E um rato também Isso é muito assustador Eu tô até com frio na barriga Len, o que é aquilo no canto? Ah, não! Aquilo é uma múmia Vejam só um caixão vazio Pode ouvir um órgão tocando O vampiro vira um morcego Não é possível Não estou acreditando Ah, eu não acho que deveríamos ir aí, Len Não abra essa porta O que é isso? Caramba! Isso é um esqueleto no chão? É uma noite escura e arrepiante Já é Halloween É pra ser bem assustador Então, grite pra mim Estamos no ático Quem tá sentado na cadeira? Bem-vindos à minha munção, crianças Meu nome... Senhor Penacova Uau, Len! O que é isso? Isso, Minnie! É um mapa-mundo! Uau! E existem sete continentes no mundo! Sete? E eu vou te ajudar a lembrar de todos eles! Bem-vindos ao mundo incrível Sete continentes pra aprender Viajando ao redor do mundo Cantando juntos Eu e você Tantas culturas diferentes Em um só lugar da América do Norte Você irá gostar Futebol e praia Sempre tão legais A América do Sul Tem florestas tropicais Na Andátida Pinguins por perto E na África Safares no deserto Bem-vindos ao mundo incrível Sete continentes pra aprender Viajando ao redor do mundo Cantando juntos Eu e você Vamos pra Europa Ver a rainha lá E ver na Ásia a maior Montanha que há Na Oceania Os Cangurus Vivem em Apuá São sete continentes Pra gente visitar Bem-vindos ao mundo incrível Sete continentes pra aprender Viajando ao redor do mundo Cantando juntos Eu e você América do Sul América do Norte América do Sul América do Sul América do Sul Antártida África Europa Ásia Oceania Oceania Sete continentes Tem uma casa antiga aqui! Vamos entrar! Mas de quem é essa casa? Não é um cemitério, não se espante Presos em uma casa arrepiante Um frio na espinha te assustar Já é Halloween quem vem pra brincar Cante! Esse lugar não parece nada legal, Minnie! Vamos sair daqui! Leão! Veja! Lá! Uma porta! Vamos lá! Os misesqueletos querendo entrar Não abra a porta, deixe eles lá É um fantasma que está entre a gente De quem é esse rato tão diferente? Cante! Eu acho que nós não temos nenhuma saída Len! Tem uma janela aberta! Talvez essa seja a saída Seria uma bruxa fazendo uma poção Manteve os vampiros e líneas de montão Essa casa é muito assustadora Fuja logo! Vamos embora! Vamos embora! Corra, Len! Corra rápido! Nós nunca vamos voltar aqui, Len! Nunca! Então é isso! Estamos aqui! Esse é o melhor lugar pra se visitar no Halloween Minnie! Eu não tenho certeza se devíamos entrar O que foi isso? Foi você? Não! Eu pensei que era você! Um fantasma, um fantasma, um doente Ou um gato preto, uma aranha, um monstro Já é Halloween! Um caldeirão com uma estranha poção Bubu, quem é que é? Quem é que é? Bubu, quem é que é? Cemitério assombrado! Um esqueleto! Uma bruxa! Um vampiro! Em um caixão! Uma múmia, um zumbi E até mesmo um goblin! Bubu, quem é que é? Len, veja! Quem é que é? Bubu, quem é que é? Somos todos nós pra pegar você Monstrinho Ranzinza sentava no muro Se desequilibrou e caiu de maduro Todos os monstros e os esqueletos Ajudaram o monstrinho a ficar inteiro Monstrinho Ranzinza comia uma torta Mas ficou triste, pois ele não gosta Então os zumbis e vampiros amigos Lhe deram uma sopa e um queijo fedido Monstrinho Ranzinza deu um tropeção E sua peruca caiu no chão Então os fantasmas e as múmias com medo Fugiram dos gritos atrás do arvoreto Monstrinho Ranzinza foi pro seu quarto Bateu a cabeça e ficou com um galo Todos os monstros vieram ajudar Pra que o monstrinho possa se animar Se anime, monstrinho! Bem-vindos à casa, Tiri! Prontos para o super passeio? Estou dirigindo, dirigindo o meu carro Estou dirigindo, indo muito rápido Estou dirigindo, dirigindo o meu carro Estou dirigindo o meu lindo carro rosa Estou andando Na minha bicicleta Estou andando Ela é minha predileta Estou andando Na minha bicicleta Estou andando Na minha bicicleta vermelha Estou voando No meu avião Estou voando Pelas nuvens de algodão Estou voando No meu avião Estou voando No meu lindo avião Roço Estamos cantando Cantando no ônibus Estamos cantando E nos divertindo Estamos cantando Cantando no ônibus Estamos cantando Cantando no ônibus Amarelo Que linda aventura nós tivemos Nós dirigimos Andamos de bicicleta Voamos e cantamos Espero que tenham gostado Continue assistindo a casa aqui E diga Cinco monstrinhos Embaixo do colchão Um deles saiu Um deles saiu E bateu a cabeça O Ler chamou a Minnie Que disse então Não tem nenhum monstro Embaixo do colchão Não tem nenhum monstro Embaixo do colchão Três monstrinhos Três monstrinhos Embaixo do colchão Um deles saiu E bateu a cabeça O Ler chamou a Minnie Que disse então Não tem nenhum monstro Embaixo do colchão Dois monstrinhos Dois monstrinhos Dois monstrinhos Não tem nenhum monstro! Embaixo do colchão! Um monstrinho embaixo do colchão Ele saiu e bateu a cabeça Um lento chamou a mim e disse então Não tem nenhum monstro! Embaixo do colchão! Nenhum monstrinho embaixo do colchão Ninguém saiu e bateu a cabeça Um lento chamou a mim e disse então Oh não! Tem monstrinho! Embaixo do colchão! Jôzinho! 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 Onde está? Jôzinho com fome! Jôzinho com fome! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Jôzinho engraçado! Jôzinho engraçado! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Jôzinho com sono! Jôzinho com sono! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Jôzinho feliz! Jôzinho feliz! Jôzinho feliz! Onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Joãozinho, bobinho, Joãozinho, bobinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Oi, eu sou o Len. Oi, eu sou a Minnie. Vamos brincar de dados. Cor amarela, cor amarela, onde está? Amarelo! Vinte pontos! Cor rosa, cor rosa, onde está? Rosa! Dez pontos! Cor verde, cor verde, onde está? Verde! Trinta pontos! Cor vermelha, cor vermelha, onde está? Vermelho! Vermelho! Cor azul, cor azul, cor azul, onde está? Azul! Cinquenta pontos! Isso! Arco-íris, arco-íris, onde está? Na mosca! Leandro, você conseguiu 100 pontos! Leandro, você conseguiu 100 pontos! O quê? O que é?